Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Pra ganhar seu amor fiz bandinga Fui a ginga de um bom capoeira Errasteira na sua emoção Como seu coração fiz joeira Fui a beira de um rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada Na entrega perfeita do amor verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vou negar essa vida e moça Que tanto bem fez no meu coração Que a minha paixão adornece Meu amor, meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Deu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder Ai de mim esse amor termina Sem você minha felicidade Morreria de tanto pela verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vamos negar essa vida e moça Vamos negar essa vida e moça E tanto bem fez no meu coração E tanto bem fez no meu coração A minha paixão aconvencida Pra ganhar seu amor Pra ganhar seu amor Fiz bandinga Fui a ginga de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Com o seu coração Fiz joeira Fui a beira de um frio em você Uma ceia com vinho e flor Uma luz pra criar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vamos negar essa vida e moça Que tanto bem fez no meu coração E a minha paixão aconvencida Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vamos negar essa vida e moça Que tanto bem fez no meu coração E a minha paixão aconvencida Descobri em você minha paz Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Te amo demais Descobri em você montou Te amo demais que te amo demais